Música Tenente Romulo, ficou bombeiro aí conseguindo aí rescaldar o incêndio que aconteceu agora no centro da cidade de Cajazeiros. O que pode ter provocado? Bem, a causa principal aqui do incêndio foi uma máquina de solda, que o rapaz foi soldar por trás do barraco e deu início ao incêndio. No lugar tinha muitos produtos inflamáveis? Bem, muitos produtos inflamáveis, couro, plástico, isopor. Com isso o fogo se alastrou rapidamente, mas a guarnição chegou de forma rápida e conseguiu develar as chamas. O que se nota aqui é a quantidade de barracos um ao lado do outro? Se fosse no outro período, se não fosse no período comercial, a tragédia poderia ser maior? Bem, com certeza. Se demorasse mais um pouco, se fosse um horário noturno também, o fogo seria maior, as proporções maiores e o incêndio ter se alastrado por mais barracas. O que deve acontecer nessa questão? Já que aqui é um princípio de se nota um barraco em cima do outro, o que pode acontecer agora, já que isso aí foi um alerta justamente para as autoridades, já que pode um dia acontecer algo pior? Bem, é de fundamental importância que haja uma fiscalização no que diz respeito à construção dessas barracas, respeito ao limite mínimo que são de 3 metros para cada barraca e também a questão muito importante é a questão das instalações elétricas, verificar as normas e tentar corrigir esses erros a tempo. O que é isso lá também é a questão da falta do extinto, é importante ter um extinto nesse momento? Com certeza, é lei, é obrigatório, alguns extintores, pelo menos uma unidade em cada barraca é de fundamental importância também. Vocês agiram rápido, conseguiram conter esse fogo e graças a Deus nada de grave aconteceu, só dados materiais? Bom, graças a Deus a gente chegou de forma rápida no local, conseguimos controlar o fogo e esperamos que não venha a acontecer mais.